Estou aqui com a cabeleireira Glória. Cabeleireira Glória. Cabeleireira Glória. Ai, gente, vocês perguntam. A minha mãe, ela cortou o cabelo desde que eu era muito criança, né mãe? Sim. Aí depois, obviamente, foi apresentada a bons cabeleireiros, mas até uma certa idade... Eu também roubou a cabeleireira. Cabeleireira. Até uma certa idade, só deixava minha mãe cortar o cabelo. E aí hoje aqui estamos... Ela tá quebrando o cigarro pra mim, valeu uma hora. Fica retinha. Ai, não tem isso.